Alegria Eu vou mandar um vídeo pra você, eu imitando ele, cacacá, eu tenho um vídeo, põe aí produção. Atenção pessoal, quem quer dinheiro? A gente acredita que a loucura do ser humano chega a ser tão grande? Não, a loucura que eu falo quando eu falo loucura no modo saudável, todos nós é um ponto acima da loucura. Eu li até uma frase hoje mesmo do meu amigo psicólogo Guilherme, que ele fala assim, antes de você ser louco, gente louca do que gente má. Os loucos pelo menos não esperam datas para serem felizes, os loucos não esperam datas comemorativas para tomar um vinho, não esperam nada para perdoar, simplesmente eles vivem a vida naquela loucura, naquela felicidade intensidade. É isso que faz o meu amigo Silvio Santos. Eu amo o Silvio Santos, mas o Silvio Santos, que ele dá SBT, um dia eu vou estar lá, escuta o que eu estou te falando. Agora sim, é parte do programa que eu mais gosto. O cara é tão fã do Silvio Santos, tão fanático, nós viemos diretamente de Brão Preto. Diretamente no bar do Silvio Santos, olha ela aí. Alá, 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 alá. O Silvio Santos chamou e a gente veio. O cara é tão fanático do Silvio Santos, que ele fez um bar com o nome do Silvio Santos, aí manda chamar ele de Silvio Santos, é tudo Silvio Santos. O cara pira. Vamos saber essa história de Silvio Santos. Aqui tem um bar, imagina um bar do rá, 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 bar do doutor aí. Faz meu bar, gente. O que que é isso? Bom, vamos lá conhecer, ver como começou essa história, o que aconteceu, o que tá acontecendo, né? Denis, que história é essa, Silvio Santos? Isso aqui tá parecendo um corinha, Denis. Me conta um pouquinho dessa história aqui. Então, eu sou fã, né, fã incondicional. Na verdade, eu gostaria muito de conhecer ele. Então, eu fico pensando assim, vamos supor, você é fã, um exemplo, da Ivete Sangalo. Você vai no show dela. Aí, como é que você faz pra ela te ver no show? Você chacoalha os braços. Ivete, tô aqui, né, mais ou menos assim. Como o Silvio não é cantor, ele não faz show, então uma maneira de chamar a atenção dele foi fazer o boteco com o nome dele. Pra quê? Pra que um dia eu possa ter o prazer de conhecer ele, que a gente sabe que no programa dele só entra mulher, homem não entra. Então, foi um jeito de poder chamar a atenção dele. Na verdade, é isso. Então, você nem conheceu ele, você não conhece, você tem o sonho ainda de conhecer ele? Nada, já fiz um monte de loucuras, mas ainda não consegui várias loucuras. E você que tá assistindo o nosso programa, já fez alguma loucura por alguém? O Denis faz pelo Silvio Santos. E você? É até a continuação de uma próxima matéria. Mas, Denis, conta algumas aí que você fez. Depois a gente te manda o vídeo. Manda pra ele, quem sabe? Inscreve no canal. Tem o pessoal do SBT aqui de Ribeirão Preto, né? O Abravanel, o sobrinho dele também. Depois a gente pode mandar o vídeo pra ele. Me conte. Abravanel. Você falou, é o Maurício Abravanel. Esse aí, eu vou te falar, é difícil de achar. Eu já fui quatro vezes lá na porta do SBT, pra tentar tirar uma foto com ele, uma selfie, pra mim, pôr na parede do bar lá dentro, porque já tem várias fotos do tio dele. Tem até uma foto do Maurício Abravanel lá dentro, no colo do Silvio Santos, quando ele era bebezinho. Tem uma foto dele também de adulto. E fui lá, mas eu queria tirar uma do lado do Maurício. E até hoje, já fui lá quatro vezes, encontrei a secretária dele lá, a Michelle, uma moça muito simpática. Já deixei meu telefone, mas não consegui nada ainda. Maurício, você não dá moral. Para de ser mal educado, ser humano. Isso é nada na vida, acabei de falar isso. Um segundo bate, morre todo mundo. O legal é o carinho, a admiração que as pessoas têm pela gente. Eu não sou tão difícil assim, não, hein, gente? Porque eu tiro selfie, né? Tirei. Pela rua, andando, procurando. Até em lugar que eu não quero tirar selfie. Eles tiram selfie, eu tô no mercado, descabelada. Aí vai. É o seguinte, mas me conta a loucura. A gente estava falando de loucura que você já fez para chegar até ele. Então, por exemplo, já mandei fazer cinco mil panfletos. E eu mesmo joguei nas casas. Joguei até algumas ali próximo ao SBT também. O que mais? Outra loucura que eu já fiz. Eu fui no teatro municipal. Fui assistir uma peça de um personagem do programa de noite. Era o Diguinho Coruja, o gordinho. E lá, no meio do espetáculo dele, eu abri um cartaz, uma cartolina, escrito assim, X tudo Silvio Santos, quero um, Diguinho. Aí, no meio do espetáculo dele, ele falou, gente, o rapaz está levantando uma placa, deixa eu perguntar o que ele quer com essa placa. Ele falou, você está perguntando se eu quero um lanche? Aí eu falei, sim. Você trouxe o lanche aqui no palco? Falei, trouxe. Falei, então está atrás aqui. Aí ele parou o espetáculo dele, fui lá, levei o lanche para ele. Ele entregou para a produção, falou, produção, no final do show eu como esse lanche. Mas por que você fez tudo isso? Aí, na época, eu fui com uma camisa escrita Boteco Silvio Santos, o rosto Silvio Santos. Falei para ele, não, queria que você contasse para ele, que eu sou muito fã dele, que eu fiz o bar em homenagem a ele, porque o bar é uma homenagem a ele, né? Porque este Boteco é uma homenagem ao maior e melhor brasileiro de todos os tempos. Então, fiz isso para ele e não consigo contar para ele, que eu não tenho acesso. E gostaria que você contasse. Então, o Diguinho Coruja, depois teve uma também com o outro personagem do The Noite, que é o Léo Lins. O Léo Lins, eu só levei uma plaquinha assim, Léo Lins, no meio do espetáculo, levantei. Me chame. Parou o espetáculo com 550 pessoas na plateia. E as 550 pessoas devem ter ficado com raiva, porque pagaram, acho que, 60 reais cada um para ver ele. E foram obrigados a me ver um pouquinho. Mas ainda bem que não pediram o dinheiro de volta. E depois teve uma também com o outro, que é o Murilo Couto, aquele barbudo do The Noite. Lá eu fui vestido de cachorro. Chegou lá, ele foi começar o show dele. Olha esse cachorro aqui na primeira fila. Resumindo a história para não ficar comprida. Fui a mesma história, fui de cachorro só para chamar atenção. E no final eu pedi para ele, para que ele falasse para o Silvio, mas até hoje eu ainda não consegui. Levei até presentinho para ele na época. Uma caixa assim, escrita assim, encomenda para o Danilo. Gente, dentro tinha um monte de coisinhas para o Danilo, mas até hoje eu não consegui nada. Moral da história. Toda vez que você usa uma fantasia, que você deixa de ser você, usa alguma coisa para chamar a atenção, não dá certo. Que sirva isso de lição? Eu vou te fazer uma pergunta muito séria agora. Foque em mim, cinegrafo isso do meu olho, produção. Presta atenção que eu vou falar muito sério. Alguma vez você já pediu para Deus, que Deus é o Deus do impossível. Você pediu para Deus, eu quero conhecer o Silvio, certo? Eu tenho certeza que não. Olha, eu vou te falar para você. Eu já pedi muitas vezes, mas eu acho que eu não sei se é muito certo pedir isso, entendeu? Para ele, mas já pedi sim. Nem sei se é muito certo pedir isso para ele, mas já pedi sim. Não, é certo você pedir o que você tem dentro do seu coração e se for da vontade dele, vai acontecer. Porque às vezes eu falo pedir para Deus, eu falo em oração, em jogar para o universo, em acreditar nas coisas, entendeu? E realmente acontece. Mas a vida gira em torno de tudo isso. Nós viemos aqui conhecer seu mar, vamos passar essa matéria aí, espero que você tenha gostado. E tem mais alguma loucura fora essa? Deixa eu ver se eu me lembro. Tem uma outra, que eu fui na praia junto com as minhas crianças. Chegou lá na praia, eu levei um banner, no banner estava escrito assim, sou os fãs do Silvio Santos, sonho em conhecê-lo. Deixei as crianças lá, curtindo... Ai, meu nome é ali, estou com medo, acho que eu estou conhecida em Iberão Preto. Gritaram seu nome ali, eu também ouvi. Aí nisso eu falei assim, eu fui na praia lá, aí larguei as crianças, um calorão desgramado. Deixei as crianças lá na água, curtindo a água fresca e o bobão foi andar no sol. O que eu fui fazer? Todo casal que eu encontravam com o celular na mão, eu pedi assim, gente, bate uma foto minha, ajuda eu. Coloque no seu Face, no seu WhatsApp, para ver se chega no Silvio de alguma forma. Fiz isso com 50 casais, das 7h ao meio-dia, fiquei suado de tanto andar no sol. Numa dessas, encontrei um casal simpático, de um senhor de idade, e eles falaram para mim, a gente vai tirar, mas vai te dar uma dica. Continua andando aqui, você vai lá para o mês de e-mail, você vai chegar na outra praia, que é a praia da Enseada, eu estava na praia das Túrias. É Pernambuco a praia dele, onde ele tem? Não, lá do hotel é, mas ele tem uma casa na praia da Enseada, isso. Aí eu falei, ah, não acreditei muito, mas tá bom, vou tentar, eu fui andando. Cheguei lá, bati na porta, um careca abriu, que era o caseiro da casa. Contei a história para ele tudo, ele falou assim, ah, faz 3, 4 anos que o Silvio não vem aqui, essa casa é dele, mas ele não vem mais aqui, faz muito tempo. Eu tomo conta da casa, eu moro aqui há 10 anos, mas o Silvio não vem aqui. Aí que até contou a historinha do Silvio, falou que o Silvio passava na praia, na época que ele, vendendo canetas, e nessa época ele paquerava aquela casa, uma casa muito linda, grande, quase um quarteirão de casa, e ele paquerava e falava assim, um dia eu vou comprar essa casa, um dia eu vou comprar essa casa. O que aconteceu? Quando ele enricou, a primeira coisa que ele fez, conta o caseiro comprar aquela casa. Então aquela casa ele não frequenta mais, mas não vende, porque para ele acho que tem uma estima de relíquia, assim, da época que era. Tá, e me fala uma coisa, de onde saiu essa paixão sua pelo Silvio Santos, ai ai? Oi, não, mas é o seguinte, minha irmã conta que quando eu tinha uns 7 anos de idade, ela chamava para ir no clube aqui de Ibirão Preto, Ipanema Clube. Muitas das vezes, eu não queria ir, eu queria ficar vendo o Silvio, entendeu? Ficar vendo o Silvio Santos, e ela achava um absurdo, e acabava deixando eu ver, e algumas vezes ela me obrigava a ir, e isso só foi crescendo dentro de mim, crescendo, 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 até chegar ao ponto agora com 43 anos, essa maluquice, de abrir um bar com o nome de Boteco do Silvio Santos, com fotos dele, para homenagear ele, para tentar conhecer ele, né? Só que eu estou preocupado, eu preciso conhecer ele logo. Graças a Deus está bem de saúde, mas já está com 88 anos, né? Ai, meu Deus, espero que Deus abençoe você, que você conhece o sonho, e que essa matéria sirva de lição para você. De louco, todo mundo tem um pouco. Tchau!